Mais uma vez um capotamento aqui no viaduto da Marechal Floriano Peixoto O carro vinha, capotou, bateu na mureta e nesse poste a lâmpada caiu Derrubou a mureta, mas felizmente o carro não caiu ainda Estava sendo aqui movimentado para ser guinchado, o motorista está ali Saiu praticamente ileso, está sentado ali no viaduto Aqui está a parte isolada do acidente de dois meses atrás Mais uma mureta ali derrubada A mureta é esta aqui, por sorte ficou aqui pendurada Não atingindo nenhuma, porque tem uma parte de grama na linha